Lula se reúne com Guilherme Boulos para discutir a aliança, uma verdadeira desgraça. Confira! O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira com o líder do movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos. Eles conversaram sobre o posicionamento do PSOL a respeito da candidatura do petista ao Planalto. A sigla ainda não fechou com Lula. A executiva nacional do PSOL debaterá o apoio ao PT nas eleições de 2022, em uma reunião nas próximas semanas. É a esquerda totalitária se unindo. Uma verdadeira desgraça. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.